Tentativa do doze grade, ele me foi bolso infinito Carlão, cê tem um tempo legal E bora mirada, bota o som pra estralar, parceiro A galera não tá ouvindo o som Sustretualizão, moleque Tu Carlos Teles, moleque Família Skateboard Esposa aí dando aquela força, meu irmão E o filhão já é fessor, moleque E mais a filha, mãe Bora, Carlão, trabalha aquela, moleque Só você entende, põe o confininho O crucadizou ali pela metade Aí, Carlão, a sua última, moleque Te arrepresentou, velho Cê é o Carlos Férez, morador do Gama Conhecido como Carlão Moleque jogou bola, moleque Foi quase profissional, rolê no corpo Passei, não passava nada Ô, Fifty Fifty aí no poema Os infinitos, moleque Sempre desapusado Agora é o Marcos Ferrinho, moleque Esplanaltina Essa esplanaltina vem de longe Pode todo de beca, ele não é manteiga O moleque é das vilas, é mal pra eles Que destruca o verão Ó aí, ó o Filho